Olá, galerinha! Tudo bem? Olha com quem eu estou aqui hoje, com a Vangelena! Oi! Hoje a Vangelena vai nos ajudar na nossa atividade de artes. Pessoal, vocês receberam um prato grande aí de papelão na casa de vocês. E hoje nós vamos fazer uma atividade com ele. E o que nós vamos fazer, Vangelena? A nossa família! Exatamente! Nós vamos desenhar com a canetinha preta a nossa família. Nós vamos fazer um quadro da nossa família. O que é mais importante do que a família, né, pessoal? Então, vocês vão desenhar a família de vocês no prato. Bem legal! Então, olha, a Vangelena, ela fez com a canetinha preta. E agora ela vai colorir. Olha só que legal! E ela escreveu lá em cima a família. Então, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão desenhar a família de vocês e vão colorir. Bem bonito! Ai, tia Lê, eu desenhei com a canetinha preta. Posso pintar com tinta? Pode! Não tem problema! Bem bonito! Aqui a Vangelena até começou a pintar, mas não pecou muito bem. É porque eu fiz de canetinha aí. É mesmo! Então, agora ela vai colorir o prato e depois eu mostro para vocês, tá bom? Até daqui a pouco! Olha só, pessoal, voltamos! Tá bem bacana! A Vangelena tá colorindo o prato. Olha só! Ela tá fazendo com a tinta. Mostra o pincel. Vou mostrar aqui para vocês. Opa! Só um minuto! Então, pessoal, ela tá colorindo com a tinta baixa. Primeiro ela está fazendo o céu. Olha só como tá ficando legal. Ele está passando por cima. A canetinha não borra. Podem fazer isso sem problema! E depois ela vai continuar pintando. Então, aqui embaixo ela vai pintar, vai fazer a graminha ou a terra e vocês vão fazendo a mesma coisa, tá bom? Pessoal, divirtam-se bastante! Um super beijo para vocês e até a próxima! Tchau!